Fala meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um programa da gente, direto dos estúdios da Imagem TV. Porque você sabe né, imagem é tudo. Quero agradecer o carinho da sua audiência, aonde você estiver, voltando do trabalho, para o almoço, dirigindo seu carro, pilotando sua moto, a Maria deve estar fazendo o almoço aí para o José, em qualquer lugar que você esteja nesse momento assistindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha só, tem as nossas redes sociais aparecendo aqui na tela, onde você pode ficar muito bem informado, e também o nosso WhatsApp, WhatsApp na tela, salve esse número, tire uma foto aí do seu telefone rapidinho, e esse número serve para você fazer a denúncia da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Não esquece, esse programa dá voz e vez a você, comunidade. E vamos aos destaques de hoje. Moradores do Vale da Perucaba reclamam de abandono de ruas por parte da Prefeitura. População do bairro Manuel Teles cobra melhorias no canal de esgoto. Mulher rouba loja em plena luz do dia em Maceió. Ecoponto no bairro Primavera é incendiado por vândalos. Idoso de 78 anos morre e fica 24 horas esperando atendimento médico. É com essas e outras notícias que a partir de agora o programa da gente está no ar. Roda a vinheta! Música Vem pra cá que o programa da gente está no ar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A partir de agora, não desliga a sua TV, porque tem muita coisa boa, muita informação para você aí de casa. Para você que está indo para o trabalho, voltando do trabalho também para o moço, que está na van assistindo aí, motorista da van, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está com seu smartphone assistindo o programa da gente, não desliga, tem muita coisa boa. Para começar o programa de hoje, eu convido a você a ir conosco, lá no Vale da Perucada. Gente, a situação está horrível. As ruas muito esburacadas, lama para tudo que é lado. Você acompanha essa matéria a partir de agora. Música Música A rua, rapaz, está a pior imundície aqui. Muitos carros não tem condições de passar por aqui. É gás, é fruta, negócio de fruta para vender aqui. Nós vivemos aqui nessa peleja aqui. E queria que as autoridades da prefeitura dessem um reforço aí para agentear essa rua. Porque a gente está suportável essa rua aqui. Eu mesmo moro aqui desde o começo. Eu vi essa picha aqui, coisa mais linda que tinha no começo. E agora está nessa situação que está. A situação da rua aqui está péssima. Alargada, monte de lama, as fossas estouram, fica aqui, misturando com as águas. E a situação nossa aqui está desse jeito. E o presidente do bairro aqui não tem, não tem aqui para a gente. De jeito nenhum. O presidente do bairro aqui não faz nada por nós. Nada, nada mesmo. A situação é essa. A gente sofre que sofre. É, eu queria fazer um apelo para os prefeitos, secretários, vereadores, que por favor, dê uma olhadinha aqui para a gente do Vale do Perucaba, que a gente está praticamente aqui abandonado nesse lugar. Eu mesmo, eu estou sendo sincera, eu estou até com vontade de ir embora daqui por conta da água que está na minha porta. Porque a minha netinha tem dois anos e outro dia colocou aqui as fezes, a menina adoeceu. Ficou doente, com febre e a gente reclama e ninguém ajuda nós. E nós estamos aqui praticamente abandonados nesse lugar. Eu estou até com vontade de ir embora daqui por conta disso. É o seguinte, a nossa rua está uma rua péssima. E já caiu duas pessoas aqui de moto. É muita lama, as pessoas só querem passar de moto nas calçadas, a gente não está gostando. Uma criança já foi ali quase atropelada na calçada, porque quando vai saindo, aí lá vem a moto passando. Ele não quer melar a moto de lama. E o prefeito esqueceu de nós. O prefeito, o presidente do bairro, ninguém faz nada por nós aqui. Nós estamos esquecidos. Tem que dar um jeito, porque está horrível. Já vem de tempo já isso ocorrendo e agora foi que piorou. O seguinte é que a gente não vê ninguém, nenhuma autoridade, nem vereador, nem nada para poder consertar, ou pelo menos jogar pissarro nesses buracos. Então, esse problema está causando transtornos, tanto para a população e até carro de polícia também já atolou aqui. Eu também já atolei, já quebrei até meu carro aqui também. Então, isso aí só vem se agravando. Viu só, pessoal? Que situação complicada no Vale da Perucaba. Os moradores relatam que até acidentes, pessoas já caíram, mosquitos, está uma situação muito complicada. E olha, essa é a rua ali na quadra Z. Mas a nossa equipe andou, claro, até chegar na quadra Z, por outras ruas. E a situação é precária no bairro, no residencial completo. Então, a gente pede à Prefeitura de Arapiraca que solucione esse problema aí. Porque, como o morador falou, a casal vai, conserta um cano, fica aquele lameiro lá e ninguém vai lá para tapar o buraco. Ônibus passando ali, que situação? Hoje não tem como passar mais. Você viu o cidadão que é comerciante passando com o seu carro, vendendo frutas, quase atolando o carro na lama para poder ganhar o pão de cada dia? Prefeitura, resolve esse problema aí, por gentileza. E, claro, quando resolver, pode mandar a nota que o nosso programa vai agradecer por mais uma reclamação que foi solucionada. Gente, continuando o programa, no bairro Mano Alterres, os moradores estão pedindo uma solução no canal de esgoto, uma melhoria. Porque, gente, mau cheiro, terrível. A nossa equipe foi até o local e ouviu a população. Acompanhe essa matéria, por gentileza. Papai, é o seguinte, o que nós precisamos aqui é da maioria, né? A maioria do pessoal está precisando que seja ajeitado esse cordo aqui, né? Porque realmente é uma nojeira triste. Eu sei que realmente vem a verba para ajeitar, mas entra prefeito e sai prefeito e nunca ajeita. E nós queremos, é isso, a limpeza, que faça coberta aqui, que lajeie, porque nós não somos mudiça, nós somos gente. Nós só é procurado no tempo das eleições. Então, nós precisamos que todos os vereadores, o prefeito, se corrija, tenha vergonha na cara e venha ajeitar isso aqui. Que nós precisamos, rapaz. Não só é tipo de eleição precisar da gente, não. Teve um secretário, que esse secretário da prefeitura, ele não é secretário, ele é fotógrafo. Ele veio lá na esquina, pode observar que tem uma placa. A água carregou e está o maior perigo. Eu não sei como é que está passando os caminhões do lixo. E nós está correndo muito perigo, rapaz. E é o seguinte, o prefeito Rogério Teófilo, ele fala direto, paga o IPTU para a cidade melhorar. Melhorar é o quê? Nós pagamos o IPTU, mas não melhora nada. Então, prefeito, vamos ter vergonha e ajeitar a cidade. Manoel Teres, mora gente, mora ser humano. Não mora gente pobre, mas são gente. Viu, prefeito? Isso é só um recado do Manoel. Eu sou o Manoel do Povo. Prefeito, por favor, venha olhar para a gente, venha fazer alguma coisa pela gente. Olhe pelos nossos bairros, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, pelos nossos jovens que precisam mais de vocês, entendeu? Nossos adultos, por favor, eu peço. Não só eu, falo por todos da comunidade do bairro Manoel Teres. Venha aqui olhar, venha olhar pela gente. Eu peço, por favor, não só por mim, por todos que venham olhar pela gente, que venha fazer alguma coisa. Pelo menos, venha limpar, fazer alguma coisa que preste. Não só passar direto ou vir fazer alguma coisa, pedir votos. Moro aqui nesse bairro há 34 anos. Moro, filho, já teve dengue morrágica aqui por causa desse código aqui, ó. Até hoje o prefeito nunca veio olhar vereador nenhum. A verba veio para fazerem, mas nunca fizeram. Nós vivemos aqui sofrendo constantemente com esse fedor de bosta aqui desse canal. As nossas crianças não podem sair para o lado de fora, porque esse canal já deu dengue morrágica no meu, pode dar nos outros também aí. Então nós pedimos aí uma melhoria para o prefeito ou para esses deputados que estão aí. Olhe para a gente também, que a gente, somos gente. Só conhece a gente no tempo de eleição. Minha gente, por favor. A gente precisa de vocês. E mais vocês precisam da gente. Prefeito, olha a nossa ocasião, prefeito. Não só se lembra de você estar sentado no gabinete aí, não. Que a gente estamos aqui, ó, dentro da lama, dentro da bosta. E enquanto vocês estão aí, só no que é bom, né? E a gente está aqui lascado numa lama dessa. Prefeito, óbvio do oi, prefeito. Ajuda a gente aí também, pô. Situação terrível no Manuel Teles. Viu lá? O esgoto. É um canal, né? A céu aberto, o mau cheiro, a população não aguenta. Tem casas bem coladas no córrego. Teles brasilites já colocaram para aquelas pizzarras que o pessoal vai jogando, sofá, essas coisas. Não adentrem no canal e façam com que a água passe tranquilamente. Se aquele canal cair no sofá e o pessoal colocar lixo, imagina quando vem a chuva. Aquela enxurrada de água vai transbordar e vai adentrar na casa da população que mora ali, né? Naquele córrego. Vamos resolver esse problema também, prefeitura de Arapiraca? Creio que sim, né? Muito obrigado por atender sempre os nossos pedidos. Vai lá, resolve, a gente vem aqui e mostra que foi resolvido. Agora, Paulo, coloca aí imagens de um flagrante lá na cidade de Maceió, na capital do Agreste. Uma mulher, gente, roubando em plena luz do dia. Olha a situação aí. Ela disfarça e coloca na bolsa várias e várias, é... Aqueles tabletes de maquiagem, né? Que o pessoal coloca... Paleta, né? Como é chamado. Obrigado, produção. As paletas vão colocar... Ela coloca na bolsa cerca de 8, 9. O prejuízo foi em torno de 700 reais. Bota a foto dessa mulher aí, Paulo. Exibe a cara dela. Isso é uma vergonha, rapaz. Vagabunda, em vez de trabalhar, vai roubar a loja em plena luz do dia. Tem aí o auxílio. Será que o dinheiro do auxílio não tá caindo pra essa mulher também? Isso já é um costume, sabe? Uma mania. Começou a roubar uma coisa pequena e agora já começa a roubar coisas maiores. Toma vergonha na cara, mulher. Vai trabalhar. Toma jeito. Pelo amor de Deus. Agora volta aqui. Ó, a gente vai chamar o nosso bloco comercial. Não desliga a sua TV, não desliga o teu smartphone. Que daqui a pouquinho o programa da gente volta com mais informações pra você. E olha, tem uma matéria que eu queria chamar a sua atenção. É muito forte. Já imaginou o seu ente querido vir ao óbito e passar 24 horas dentro da casa, sem nenhum tipo de atendimento, do hospital, sem ter uma resposta? Pois é, isso aconteceu e eu volto daqui a pouquinho pra falar com vocês depois do intervalo comercial. Sabe como inovar em um mercado capaz de se transformar a cada dia? A Imagenet vem com soluções dinâmicas e eficientes em internet. É a empresa de telecomunicação que mais cresce em Arapiraca. Aprovada e recomendada por clientes espalhados em pontos residenciais e empresariais. Com o objetivo de expandir o serviço para toda a região, Agreste e Sertão do Estado. Suporte técnico e o menor tempo de reparo. Com garantia de velocidade e total estabilidade para a sua conexão. Imagenet. Mais velocidade pra você. Quando pensar em medicamentos para você e toda a sua família, venha para a Farma Vida. Equipe treinada e especializada para melhor lhe atender e ainda com um farmacêutico de plantão. Ampla perfumaria e tudo para o seu bem-estar. Temos a entrega mais rápida da cidade. Ligou? Chegou! Farma Vida fica na Avenida Vereador João Saturnino de Almeida, número 1027, bairro Verdes Campos. Ligue ou faça seu pedido via WhatsApp. Olá! Eu falo para você, candidato que está planejando as eleições 2020. Já pensou no seu discurso, proposta e público que você quer alcançar? Já pensou nas estratégias direcionadas e assertiva e até uma linguagem eficiente? Mas aliado a isso, você precisa construir uma imagem de um político de sucesso. E olha só, de imagem nós entendemos. E é por isso que eu trago hoje para você uma nova proposta. Um estúdio completo com o melhor em iluminação, acústica, equipamentos e profissionais capacitados para atender as suas necessidades. A sua imagem, ela vem em primeiro lugar. E aqui, imagem é tudo. Voltamos com o programa da gente após o intervalo comercial. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência em qualquer parte da cidade, do estado e do mundo. A você que está almoçando, você que já está descansando para voltar ao trabalho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Tem o nosso WhatsApp onde você pode mandar a sua denúncia. O seu WhatsApp já está na tela aparecendo aí. Já salva esse número. Manda a denúncia da sua rua, do seu bairro, de qualquer coisa que esteja tirando o sossego da população. E a nossa equipe vai até você para solucionar o problema. Agora, voltando para o nosso programa, eu queria que o Paulo colocasse aí na tela o agradecimento da moradora do bairro do residencial Brisa do Lago. A nossa equipe foi lá e fizemos a matéria de canos estourados. E você escuta esse áudio a partir de agora. E muito obrigado aí por ter solucionado a casal. Oi João, boa noite. Olha, eu esqueci de te falar, mas a semana passada consertaram o problema da minha rua, dos dois vazamentos. E por incrível que pareça, até o buraco já tamparam. Porque antigamente as ruas aqui ficavam todas cheias de buraco, né? Porque eles consertavam a encanação, mas o buraco tinha que ser outra empresa que vinha tapar. Mas graças a Deus que esse problema foi resolvido. Parabéns os amigos aí da Agrestes Saneamento, né? Antiga casal que foram lá, solucionaram o problema do Brisa do Lago. E ó, é como a moradora falou, né? No áudio. Eles não só consertaram o cano, como também o calçamento. Já deixaram todo consertadinho, sem nenhum buraco para outros órgãos competentes que fossem lá resolver. Graças a Deus que eles já fazem o trabalho completo. Agora pessoal, vocês lembram do Ecoponto? Que comentamos na matéria do programa passado, que o pessoal está fazendo descarte irregular. Pois é, foi solucionado o problema, tem a foto. Pode colocar na tela aí, Paulo, a foto. Olha aí, parabéns, está consertado, a rua está limpinha. Agora, volta aqui. O problema não é esse. Sabe o que aconteceu no Ecoponto? Os maloqueiros, vândalos, atearam fogo. Acompanha essas imagens enquanto eu comento. Olha pra aí, gente. Tudo danificado. Os vagabundos, que não tem o que fazer. Cheirador de cola. Fumador de maconha. Vai lá e ateia fogo. Rapaz, toma vergonha na cara, rapaz. Precisa tu fazer isso. Quer fumar tua maconha, cheirar tua droga. Fuma e cheira à vontade. Mas não vai atear fogo numa coisa que está servindo, num setor público que está servindo pra uma coleta de lixo. Pra desafogar essa lixaria que está na cidade de Arapiraca. Vagabundo. É essa a palavra que eu tenho pra esses caras, esses maloqueiros, que aterraram fogo no Ecoponto. A gente conversou, né, no mesmo dia que fomos à prefeitura, falar sobre o lixo, a gente conversou com o pessoal da secretaria, e a resposta foi que estão providenciando já uma reforma pra o Ecoponto. Já foram arquitetos, engenheiros, pra solucionar esse problema de lá, do Ecoponto, no bairro Primavera. Que possa ser solucionado o quanto antes, esses vagabundos não façam mais isso daí. Agora, pessoal, vocês lembram, mudando de assunto, vocês lembram da pequena Isabelle, lá de Lagoda Canoa? Que a nossa equipe esteve na casa dela, que foi a questão de atendimento médico, que ela sofre de bronquite asmática. Pois é, olha aí, a gente tem um áudio da mãe dela, e uma foto do medicamento que a filha já recebeu. Coisa boa, né? Na tela, Paulo. Bom dia, João. O João aqui é a Quitéria, a mãe da Isabelle. E eu mandei essa foto pra dizer que a secretária finalmente comprou a medicação da criança, e hoje eu fui pegar, viu? Aí eu mandei essa foto pra você ver. Fico feliz, obrigado a prefeitura de Lagoda Canoa por ceder o medicamento, né? A secretaria de saúde, assistente social, a toda a equipe competente. Em nome da prefeita Tainá Veiga, muito obrigado. A gente fica feliz. Isso sim é o programa da gente. A gente vai lá e o problema é solucionado. Então lembre-se, mais uma vez, WhatsApp aqui na tela, manda a denúncia, manda a informação, e a nossa equipe vai até você, ó, sempre de olho, pra deixar você muito bem informado e, claro, solucionar o seu problema. Mas como eu falei, antes de chamar o bloco intervalo, imagina um ente querido seu que mora sozinho e quando você entra na casa, você toma um susto. Você se depara com ele sem vida. E aí você corre, liga pro SAMU, liga pra polícia, e eles chegam e vai lá e diz, ó, realmente faleceu, né? Atestam o óbito. Mas o SAMU, ele indica que, como foi morte natural, vá até a pessoa que está com ele, vá até uma unidade básica, chame o médico do bairro pra que ele possa vir atestar o óbito, né? Exatamente essa história que eu falei pra vocês aconteceu na Vila Bandaneira, zona aqui de Arapiraca. O que é que acontece? Um idoso de 78 anos, ele faleceu, e ficou cerca de 24 horas esperando a médica da unidade pra ir atestar o óbito. E sabe o que a médica disse? Que não ia. De jeito nenhum. Você vai acompanhar essa matéria e eu comento daqui a pouquinho. Aqui tem um senhor de idade que faleceu ontem. A gente encontrou umas 10h40. Dentro de 11h, a gente corre pra aquele posto. Quando chegamos lá, tarde na hora de almoço, ela foi. Quem me atendeu foi uma moça, disse que a tarde na hora de almoço ela atendia uma hora. A gente procurou um rapaz da saúde. Ele foi e disse que uma hora ela estava chegando. Então a gente experimentou aqui até uma hora e nada dela chegar. Chegou a SAMU, olhou o corpo, disse que era morte clínica, morte natural. Chegou a polícia, olhou, morte natural, disse que era com o médico. Então nós fiquemos aqui até umas horas. A polícia foi atrás da médica, ela disse que não vinha de jeito nenhum. Porque entrou muita gente e ela não vinha não. Só com a... o ML. O ML veio à noite, fez aqui, olhou o senhor, disse que era coisa de médico. Não era pra eles. Ligou pra lá, disse que a SAMU não vinha, porque tinha de ser um médico. Eu corresse pra assistência social pra mandar um médico dar o laudo. E o senhor de idade tá aí sentado, 10 de ontem, como um cachorro. A médica não respeitou que ela, pra ser médica, ela podia ter respeito por as pessoas e mais de idade. Ele tem 78 anos. Então ela tratou, se fosse o pai dele, ela gostaria de o pai dele estar ali sentado como um cachorro. Ele é ser humano, ele não é cachorro. Eu não sou nada dele, mas eu tô lutando e vou lutar. Quanto eu puder, eu vou lutar. E o enterro dele vai ser digno como um ser humano, não como um cachorro. Um dia, ela vai saber na pele. Se ela não quer atender o povo, ela saia do posto. Dê a oportunidade que a gente quer cuidar das pessoas doentes. Na hora que a gente mais precisou dela, ela não se viu. Isso não é médica pra mim. Ela não passou de nada, porque ela não respeitou nenhuma pessoa de idade. Tá vendo aí, pessoal, que absurdo? A cuidadora é revoltada, né? Claro, a pessoa tem que ficar revoltada. Com uma situação dessa, você vê um parente seu sem atendimento. Depois que vê, ó, ninguém ir lá na casa, que absurdo. Mas, ó, a nossa equipe esteve na unidade básica do Laranjal, que é a que responde pela Vila Bandaneira, já que a unidade básica da Bandaneira nunca foi reinaugurada, a nossa equipe foi até a unidade básica, ouviu a assistente social e um médico que, com a chegada da nossa equipe na casa do seu José Soares, eles chegaram também. Tem as imagens deles chegando. E a nossa equipe ouviu a assistente social e também o médico que deu o laudo. Tá bom? Então você acompanha aí o relato do médico e da assistente social a partir de agora. O que aconteceu com relação a essa morte do seu José Soares foi que ontem por volta de 11h30 os vizinhos vieram notificar a unidade para relatar essa morte e saber como se procedia para conseguir a D.O., a declaração de óbito dele. Porém, como ele morava sozinho, ele não tinha pessoas para provar que realmente o que tinha acontecido era uma morte natural. E por conta da lei, a médica está resguardada justamente por isso, porque ela não tinha como provar que o que de fato aconteceu com ele foi uma morte natural. Os populares terem entrado na casa, terem mexido no corpo, terem encontrado ele e não saberem há quanto tempo ele estava morto. Então, a médica, justamente por isso, por se resguardar pela lei, ela preferiu não fazer o D.O. e não se direcionar para lá nesse momento. Nesse momento, a gente acionou a polícia militar que foi lá, verificou, foi chamado SAMU, a polícia civil também foi lá ontem pela noite e foi acionado também o IML. só que como nenhum dos casos foram resolvidos por ter sido constatado pelo médico da polícia civil que o que de fato aconteceu foi uma morte natural, hoje pela manhã o médico da unidade do Laranjal se deslocou para lá junto com a equipe e emitiu a D.O. do seu José Soares e por hora está resolvida a situação. Me foi solicitado a realização da declaração de óbito do paciente José Soares e me dirigiu até o local para constatar o óbito. Chegando ao local fui recebido por conhecidos e vizinhos que me contaram a história peguei o prontuário do paciente paciente de hipertência diabética e ao avaliar fazer o exame físico do corpo percebi que havia sido realmente uma causa natural não existia nenhum indício de causa violenta nem no ambiente nem no corpo preenchi a declaração de óbito me resguardei escrevendo tudo no prontuário e o caso foi encerrado. Existiu apenas uma confusão uma mistura de informações mas que já foi tudo resolvido nada nenhum problema a mais a ser relatado. Como eu sempre falo para vocês a nossa equipe e o programa da gente sempre dá voz e vez à comunidade mas também ouve a outra versão de fato conversando em off com o médico ele citou que a médica que estava de plantão no dia que o seu José Soares faleceu ela foi informada porém como chegou a informação torcida para ela informando que várias pessoas já entraram na casa tem essa questão da pandemia ela está resguardada perante a lei por isso ela disse que não ia até a residência do mesmo mas foi na volta dela para Arapiraca ela recebeu um telefonema o pessoal implorando para ela ir que felizmente tem que ser assim implorar ela estava voltando mas quando ela estava a caminho da casa do seu José Soares ela recebeu a ligação do pessoal do IML informando que já estava indo para o local e ela não precisava ir para a casa do falecido só que ela voltou e não informou os familiares os amigos do seu José Soares e aí o que acontece ficou aquela confusão de informações mas graças a Deus tudo foi solucionado está sendo velado o corpo vai ter todo o sepultamento tudo certinho e a gente pede que os médicos que estejam trabalhando no dia se sensibilizem também porque ali é ser humano não é um animal vá até a casa faça o procedimento independente de pandemia ou não use os seus equipamentos e faça o seu papel o seu dever para que não aconteça isso tá bom? deixo claro para vocês esse programa da voz e vez à comunidade mas a gente ouve também o outro lado seja a prefeitura seja médicos enfim qualquer pessoa que esteja envolvida na situação a gente quer ouvir para deixar tudo bem claro aqui para vocês gente nosso programa está chegando ao fim e eu quero agradecer o carinho da sua audiência aonde você estiver muito obrigado fique ligado que o nosso programa sempre traz informação para você aí que está indo para o trabalho almoçando está descansando está no seu smartphone acompanhando as nossas redes sociais pelo youtube facebook tem o nosso instagram muito obrigado pelo carinho da sua audiência um bom final de semana para todos você fica agora com imagens da rua José Francelino na praça das Cacimbas a praça Rosendo Vieira Lima e muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua sintonia da sua audiência o programa da gente vai chegando ao fim e lembre-se isso aqui tudo isso é realizado pela Imagem TV porque imagem é tudo tchau tchau Música Tchau.